Eu fiz a maior promessa Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca deixei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganha meu primeiro beijo Que darei com alegria Perdoa a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o bici sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no longo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corpo copiado Numa ladeira de pedras Desceu pulando o furtado Saiu a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Servião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu a acordei Abraçando o travesseiro